Tchá, 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 tchá Empina, empina, empina Empina Sua emis e rouba cena Esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parado nas quinas Escotando as meninas Sou emis e rouba cena Esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parado na esquina, parado na esquina Antes de eu ir pro baile eu fico Parado na esquina, parado na esquina Esgotando as menina, esgotando as menina Parado na esquina O bonde tá na esquina, ela passa e empina Empina, vai! Empina, 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 empina Coemice rouba a cena, esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parado na esquina, parado na esquina Esgotando as menina, esgotando as menina Coemice rouba a cena, esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parado na esquina, parado na esquina Antes de eu ir pro baile eu fico Parado na esquina, parado na esquina Esgotando as menina, esgotando as menina Chum, 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 chum